Se ela andar na rua é passarela Se ela olhar pra mim, olho pra ela Se ela quiser um beijo, eu beijo ela Se aumentar o desejo, eu amo nela Se ela quiser chorar, choro com ela Se ela quiser sorrir, morrer com ela Se ela tiver mal, afinal Eu vou chegar junto e melhorar o dia dela Ai, ai, ela é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ai, ela falou pra mim Que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim Arará, é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim Que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim Arará, é parará, é parará, é parará Se ela andar na rua é passarela Se ela olhar pra mim, olho pra ela Se ela quiser um beijo, eu beijo ela Se aumentar o desejo, eu amo nela Se ela quiser cantar, eu to com ela Se ela quiser dançar, danço com ela Se ela quiser sair, saio com ela Se ela quiser casar, eu caso com ela Ai, ai, ela é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim Que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim Arará, é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim Que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim Ela é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim Que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim Arará, é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim Que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim Até a próxima Você pode me kardeşar, mas ela gostou de mim Pei-ra-ti-ra-ti-ra-ti-ra-ti-ra-ti-ra-ti-ri-ri-ra-5-p-a-ti-ra-ti-ra. E ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto